Agora eu vou salvar a luz! Ai, não foi sensacional Sensacional Help! 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 Eu vou chamar a Valentina! Olá, papai! Tudo bem, Guzinha? Está tudo mais ou menos! Minha casa está pegando fogo! Olha só! A sua casa está pegando fogo! É! Você vem? Ai, que bom que você veio! Estou salvo! Calma aí! Eu vou logo te salvar! Olha só! Olha só! Essa não! Essa não! Essa não! Essa sim! Supergirl! Supergirl! Agora eu vou salvar a luz! Tchau! 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 Help me, help me Help me, help me Help me, shanky, doo 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 Help me, help me Help me, help me Help me Cuidado com o fogo O fogo, help me Help me Help me Você não consegue não Foguinho, foguinho É isso ai menina Obrigado, tchau 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 Tchau